Com a galera do filme que a gente tá fazendo Então, por exemplo, a gente tem o Adrian Gonzalez Que tem o papel principal Vamos conversar com ele E uma parada que é sempre importante também, galera Em qualquer trabalho, continuar praticando E também a gente tem a opção de desenvolver o personagem Saia como personagem Eu não sei bem o que é isso, mas eu vou clicar e fazer Eu decidi passar um tempo numa cela de prisão Interpretando o Jeffrey Coates Pra eu entrar no personagem Eu aceitei ser preso Eu tô começando a coringar, doido Eu tô começando